Eu ia perguntar, um homem de alto valor pra você não teria uma métrica, alguma coisa assim específica quanto a, por exemplo, o dinheiro, quanto também a idade? Isso depende da mulher, né? Isso depende da mulher. Por exemplo, se você estiver falando de mim, é totalmente diferente de algumas mulheres do meu público. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu sou empreendedora. Eu tenho um certo nível de independência. Eu tenho um certo nível financeiro diferenciado. Então, eu sou uma mulher que eu vou querer um cara que esteja no mesmo patamar que o meu, ou mais. Ou, no mínimo, um cara que mostre pra mim que ele tem um olhar lá pra frente, assim como eu tenho esse olhar. Eu falei no último podcast que eu tava com a Lê, com a Lê Felizberto, né? Que é grande amiga minha, que também fala. É a melhor amiga dos homens, né? A gente tava falando justamente desse perfil lá. A Lê, ela tava contando um pouco do relacionamento dela com o Davi. Que o Davi, ele é um cara cinco anos mais novo que ela. É um cara que ganha muito menos que ela. É um cara que é magro, não é forte. É um cara que é tudo aquilo que a gente fala que, ah, meu Deus, não, não teria nada a ver, não combina e tudo mais. Só que qual que é o ponto? O Davi é um cara que tem uma visão de futuro insana. Ele é um cara que arregaça a manga e trabalha. Ele é um cara que não deixa lá na mão. Ele é um cara que tá sempre ali pro que ela precisa. E isso encantou ela de um jeito fenomenal. E eu falo pra ela, eu falo, cara, o Davi é foda. O Davi, ele é um cara fenomenal. Gosto muito dele. É grande amigo meu. E esse é o ponto, entende? Então, assim, se eu vou me relacionar com o cara, o cara, ele tem que ter essa visão de futuro grandioso comigo. Por quê? Porque essa sou eu. Eu sou assim? Todas as mulheres são assim? Não. Essa sou eu, Bianca. Empreendedora que empreende desde os 18 anos de idade. Então, já faz sete anos que eu tô empreendendo. Que eu trabalho muito. Que eu corro atrás das minhas conquistas. Mas que dentro de um relacionamento, eu não vou ser a mulher masculina líder que eu sou dentro do meu trabalho. Que eu vou ser a mulher feminina. Mas, um cara que não tem uma visão grandiosa de futuro, ele não vai conseguir acompanhar uma conversa de cinco minutos comigo.